Isso aqui é o paraíso dos quadrados, o maior evento de quadrados do Brasil. É uma plotagem, mano! Santana mais baixo, acho que do Brasil, é esse aqui, hein? Se liga como tá a fila. É lá na frente a entrada do evento. Ele é de fantasma, olha lá, ó. Aqui é Rio de Janeiro, ó. Mil km. Olha a grada, olha a frente. Será que lançou uma moda? Vocês já viram duas turbinas assim? Fake Fox GL. Olha que da hora, rapaziada. Ela abre essa parte aqui, ó. E aí, galera do canal Celerio é Show. Beleza, olha só onde eu tô. Isso aqui é o paraíso dos quadrados, o maior evento de quadrados do Brasil. E esse vídeo não poderia ser melhor sem o patrocínio da Monk. Joga aqui, produção. Olha só. Pra aguentar um dia inteiro de evento, que vai das 10 da manhã até as 10 da noite, só com a Monk, que é parceira do canal. Então, só agradece. Beba, Monk. Vambora mostrar esses carros, que os portões ainda não abriram. E tá exclusivo e eu quero mostrar, enquanto não tem ninguém, pra gente pegar bastante detalhes. Vamos lá, galera. Aproveitar aqui. Alguns carros estão ainda cobertos, tá? Porque eu cheguei antes, então eu consegui entrar pra poder fazer o vídeo com tranquilidade, sem ter a galera em volta. Mas quando eles tirarem a capa mais tarde, eu venho e mostro pra vocês o que tem aqui. A gente já vai começar com o Voyageão Top das Galáxias. Olha isso. Isso aqui é o Gol GTI do Tibão. Olha lá dentro a máscara do Jason. Que é a saveira, eu acho, que do meu amigo Flávio. Tá cobertinha, mas depois a gente passa pra mostrar ela sem a capa. Cara, esse é o maior evento de quadrados do Brasil. D&K, hein? Anota aí, cara. Esse evento vai ser conhecido muito mais ainda. Olha o detalhe do motor aqui, ó. Esses carros são lá das Avat Cars. Ó, tudo zincadinho. Tudo zero, galera. Olha. Essa paratia aqui é top, hein? Turbão. Se liga. Muito da hora, né? E liso, cara. Olha essa basculante. Que top. Nossa, essa saveira tá demais também. É que, às vezes, a gente não consegue transmitir pro vídeo a qualidade de pintura e tudo, sabe? Só vendo pessoalmente. Mas tá uma pérola isso aqui, olha. Nossa, isso é muito irado. E aqui, também o golzinho do meu amigo Zavate. Olha isso. O golzinho S dele é irado. Já saiu em vários canais no YouTube. É bem famoso. Olha. Fit. Ai, que delícia. Muito brabo, né, rapaziada? Nossa, esse carro é demais, né? Meu Deus do céu. Santana mais baixo, acho que do Brasil, é esse aqui, hein? Santana Quadrado mais baixo que esse, acho que não tem. Olha. Ásio, cara. Olha a lanterninha aqui, ó. Escurecidinha. Meio verde, hein? Sei lá. Que top. Ó, quem organiza aqui, ó. Clube Quadrados Campo Largo, hein? Anota aí. Já segue eles no Instagram e acompanha. Tem evento agora, esse ano, todo bimestre vai ter um eventinho lá na praça. Vale a pena quem é da região vir nos eventos que é super organizado. Esse Passat Pointer, eu fiz um vídeo dele, vai pro canal em breve. É muito legal, cara. O dono me contou todos os detalhes. É um carro placa preta, então vale a pena conferir depois, hein? Olha o Passatinho com o farol redondo, é lindo demais. Aqui também é um Passat famoso, hoje é do Rafa, lá da Low Classics, mas ele era do Marcos, tem uma história bem bacana, né? O dono infelizmente faleceu e ele conseguiu comprar o carro. Olha que da hora, hein? Esse carro já foi campeão no BGT, tem uma história bem bacana. E olha, dá pra entender porque foi campeão, né? Carro destaque. Aqui tem um turbão brabo, 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 porque você vê pela roda já. Aqui, ó, o pneuzão e a roda. Escapamentão saindo pela lateral. Que irado, hein? Porque olha essa Summer, é incrível. Olha, todos os detalhes. Perfeita. Com a sanguinha, olha. Aqui também, ó, essa tá mais cleanzinha um pouco, né? Roda já mais aro 16, mais, tipo assim, mais de boa, né? Também linda, volante Momo. Cara, que carro irado. Aqui tem uma maldadezinha, pelo jeito, hein? Se liga nos pneus. Hum, semelhante. Olha essa aqui GLS, galera. Nossa senhora. Isso aqui me deixa, nossa, muito louco pra ter um quadrado desse jeito, assim, ó. Originalzinho. Meu Deus, cara. Tá uma pérola esse carro. Olha isso. Olha. Gol furgão também, hein? Esse é raro de ver. E esse tá montadaço, hein? Se liga. Banco recaro. Ali dentro. Pouco relógio no painel, né? O botãozinho no volante da Momo. Aí, pega o furgão. Ó. As! Que cena, hein? Que cena. Mais um GTS. E aqui o golzinho que o Murilo ganhou na rifa lá da garagem 63, cara. Pensa a alegria do Pia. Ganhar um golzão desse. Montado. Aro 18. Cê tá doido, cara. Olha. Ave. Um dia Deus vai me abençoar também, hein? Anota aí, anota aí. Também vou ter o meu quadradinho. E aqui é a Saveiro Summer lá do Jonas, da Camp. Sempre marcando presença nos eventos, patrocinando, ajudando a galera dos quadrados. E tá aí o carro dele. Nossa, lindo, lindo. Essa foi a parte de dentro por enquanto, tá? Vamos esperar a galera chegar, tirar as capas, mostrar os casos que vão estar lá fora também. Tem muito carro bacana. E é isso aí. Galera, eu tive que vir aqui na fila do DNQ pra filmar isso. Aqui, ó. Esse aqui é o segundo trabalho, mas, ó. Se liga como tá a fila. É lá na frente a entrada do evento. Galera, já tá aqui desde cedo. Cara, olha que irado, viu? Galera de Santa Catarina, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, veio pra esse evento, que é o maior do Brasil. Olha como é que tá essa fila. Tô só dando pra dentro. Bom dia! Beleza? Ó. Olha aí, rapaziada, que da hora. Eventinho bom é assim, hein? Dois dias de evento, a galera já praticamente é madrugando pra entrar. E é isso aí. Bom dia, bom dia, bom, bom. Beleza. Olha aí, a gente tem aí, que da hora, galera. Nossa. Então, esses casos vão depois, né, entrar lá e eu vou passar de novo, mas... É que eu não tenho como não registrar essa fila, cara. Olha que perfeição. Nossa, olha esse aqui. Du, eu gosto assim, ó. Rodão e esquadrado fica da hora, ó. Gostei, pensei. Fui buscar uma... Bom dia, bom dia, bom, bom, bom. Bom dia, bom dia. Fui lá em Assis buscar uma Dodge Ram, ó. Top, 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 top. Vem, fica bonito. Que bom da hora. Nossa, uma baseada. Muito louca, né? Ó. Esse aqui tá demais, cara. Olha. E é na cor preta o Bosco, ó. Aqui fica meio verde no sol. Muito irado. Cara, muito carro bonito. Muito carro da hora. Um LSBzinho. Galera, já tá ligando os quadrados que já estão começando a entrar lá, hein. E aí, Vitor. Tá aí, beleza. Ó, esse aqui tem no canal já, hein, Fábio. Beleza? Tá bom. Ó, esse tá vendo, rapaziada. 22 mil. Tá bonito demais, mano. Vale a pena esse aí. Então, eu queria só registrar a fila, ó. Estamos chegando aqui. Olha isso. Olha esse cara, olha. Uh... Ó. Será que tava grande a fila? Você é louco, rapaziada? Bora correr pra fazer essa entrada, ó lá. Opa, quase caí aqui. Ó o golzinho. Acho que ele golzinho ali, esse é lindo. Aqui, ó. Galera, tirando foto. Vamos trabalhar, galera. Estamos chegando aqui já. Ó o estaisinho que toque. Olha esse, querido. As rodas 15 também, ó. Autrinha, top demais. Ó o Rafa da Lula Clássicos. Esse gol já tem no canal também. É irado, galera. Se eu cortar o vídeo, é por causa da música. Mas eu queria mostrar o carro pra vocês que esse é um capa, ó. Um GTI liso. Totalmente restaurado. Nossa, que coisa mais linda, hein? E ali do outro lado, é um GTS. Também feito pela SPAC Garage. Ó. Que impressionante, né? Tá em processo, pelo jeito, ó. Olha, cara, sem tecido. Que da hora, né, rapaziada? Agora sim, todos os casos estão sem as capas e tal. Todo mundo chegou já. Olha que irado isso aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Ó o GTI. Nossa, o GTI lindo demais, né? Tem como, rapaziada. Olha. Nossa, ver do meu amigo Flávio aí, ó. E ele trouxe até pra deixar de pezinho. Então é isso, galera. Vamos lá fora, pra fazer a música também, mostrar os carros que chegaram. Olha, galera. Aqui é a gente tava ali dentro. Daí aqui é a parte dos estandos dos patrocinadores do evento. Se liga nessa paratia que tá aqui, que coisa mais linda. Ó. Muito bem feito, né? E aqui, cara, se liga nesse aqui. Olha onde fica tudo aqui, ó. Esse é o famoso Voyage Caolho. E aqui é a baseada, é a parte de fora do evento. Então eu vou falar meio alto. Às vezes eu vou cortar um pouco a minha voz, por causa da música, tá? Mas se liga, quanto quadrado. Maior do Brasil. Alguns vocês já viram na fila, né? Então eu vou passar rapidinho. Pra ir distrair o carro da galera. Olha que da hora. E é o seguinte, aquele padrãozinho. Viu teu carro, tira um print, posta lá no Store. Me marca no Instagram que eu vou estar te repostando, hein? Olha só, cara. Olha esse jeito aí. Nossa. Da galera que veio lá de Uberaba, cara. Minas Gerais. Tem um pessoal que veio de Rio de Janeiro também. Já já eu vou passar ali em Andristão. Os quadrados. Mas olha, galera. É muito projeto bonito. Muito bem feito. Muito carro turbo também. Que quadrado, né? Pra deixar turbão é... É aquele negócio, né? Eu já devia ter vindo de fábrica. Olha que da hora, rapaziada. Hum, esse aqui tá com maldade, hein? Olha o pneu. Olha o pneu. Ave. Nu. Olha esse. Esse aqui eu conheço, hein? Já vi acelerando. É da hora. Esse voyage também do voarão é muito lindo. Tchau. Oi galera, aproveitar que parou a música, por isso que está tocando aí no vídeo a música, tá? Aqui a música do evento está de direita autoral no meu vídeo e eu tenho que infelizmente cortar. Mas assim é até bom, vocês não ficam escutando minha voz chata. Olha o golzão aqui galera, esses sempre estão nos eventos também aqui do Quadrados, quando acontecem os eventos mensais, é lindo demais a escala. Meu Deus do céu, rapaziada, olha. Esse aqui está bem interessante o porta-malas, essa roda bonita, ó, feito lá pelo Bulga. O serviço deles é impecável, né? Olha, ave maria, que da hora. Golzinho nas bananinhas, que coisa mais linda, rapaziada. Eu gosto muito de Quadrado, cara, eu quero ter um Susquinha também. Aqui já é um golzinho mais antiguinho, né? Provavelmente dos primeiros. Olha, aqui da galera lá da, vamos ver, Quadrados Cambé. Ah, vieram de longe também, hein, rapaziada. Ó, tem Cambé e aqui Londrina. Se liga nesse aqui, que interessante. Olha que top, galera. É uma plotagem, mano. Que top, meu. De longe parece que é o tipo, coisa do próprio carro, mas não, é uma plotagem sinistra, cara. Rodinha também, ó, com borda. Muito da hora, né? Que evento top. Eu gosto muito do evento dos Quadrados aqui de Campo Largo. E esse é o DNQ, é o maior de todos, é o maior do Brasil. Olha esse, olha esse cofre, rapaziada. Olha o bom gosto. Coisa linda, né? Essa cor com as BBS fica lindo demais, olha. E o volante pendurado ali, de madeira, saque rápido. Olha aí, ó. Olha que da hora, hein, que ele fez aqui na Paraty. Aqui, ó, a galera tem feito bastante com o marcador, ó. Tipo, daí fica estilo desenho animado, ó. Tipo, anime, assim. Que da hora, galera, olha só. Os quadradinhos deles são bem bonitos. É isso aí, aqui tá enchendo, cara. E eu acho que vai encher mais, hein. E aí, galera? Bom, bom. E aí, beleza? Ó, pessoal. Vieram lá do Rio de Janeiro, quantos quilômetros? Mil quilômetros. Mil quilômetros. 19 horas. Aí é disposição, hein. 19 horas. Rapaziada. Teve alguma coisa na estrada ou vieram de boa? É ruim. Dou quatro horas pra gente desviar lá na Serra das Araras. Meu Deus. Diretamento de barreira. Ó, estamos aí. Não dava pra perder um evento desse, né? Não dava. É o que eu falo. Saímos pausa também, chegamos meia-noite. São Paulo agarrado, mais de notizismo. Dá certo. É importante ter marcado a presença, né? E aqui, até onde é o carro de vocês? Desse primeiro? Os quatro primeiros aqui, ó. Aí sim, hein. Vieram numa tripzinha da hora, né? Que top, meu. Aquele rolê pra fazer história. Tá certo. Olha aí. Tem um golzinho. Qual que é isso aqui? Esse é um golzinho mil. Que tá com um swapzinho de 1.6. Esse carrinho tá comigo há 18 anos. É. Aí, vou cuidando um pouquinho, sou suspeito de falar. Sou fundador do Quadrado Estudo RJ. Ah, então? E estive aqui em 2020 com essa galera aí, meu irmão. Ó, vem aqui aí, meu irmão. Caraca. Que saudade de vocês, cara. Que massa, que massa. Que massa. Eu falei que eu ia voltar, não falei? Ó, tá vendo? Esse carrinho aqui, ó. Tive o prazer de receber essa galera aqui, ó. Ah, lá, ó. TNQ 2020, maior distância. Aí sim, cara. Que top, meu. Estou repetindo, hein. Que da hora. Aí, galera. A prova de que... Será que esse ano leva? E esse ano leva, será? Amizade que faz. Vamos ver, vamos ver. É. Que top, meu. Mas parabéns. Vim com a galera, vim com os amigos, levei esse troféu aqui pra eles, que eu prometi que ia levar e levei. Aí, ó. E agora eu trouxe a galera de volta. Tá certo. Aí, ó. Pra prestigiar o evento. Tinha um pouco muito maneiro aí, ó. E me fala dos outros carros também. Esse aqui é um golzinho. Romelo, por favor. Dá uma chegadinha aqui. Dá uma chegadinha aqui. Tô vendo umas coisas diferentes já atrás da cidade ali, hein. A grade é diferenciada, né. É, então? Tem uns ledzinhos? Como é que é a história? Tem um led voltagem, mano. Ah, ó lá, ó. Gostei dessa, hein. Led fantasma. Olha lá, ó. Aí, rapaziada. Aí sim, hein. Ó, grade lisa. Ó, diferenciado. Olha lá, ó. Aí é bonito demais, hein. Tá louco, cara. Galera do RJ aí, ó. Como é que vem? Caramba, que top. Motorzinho tá como? O motor é o .6 CHT. Aham, CHT top, cara. Top demais. Aí. Agora vamos pro Voyage placa preta, né. Esse é meu, esse é meu. E aí? Placa preta. É um Voyage 89 GLS completinho. Aham. É, 87% de originalidade. Só que a única coisa que eu mudei foi a joga, né. Sim, vamos ver aqui, ó. Se ligou aquele lá. Mas o resto... Nossa, que linda, cara. Nossa senhora. Ah, é. Quase 100% original. O interior do carro é todo original. Uhum. Que top, rapaziada. Ó, se liga aqui, ó. Não, top demais. Esse aqui é, ó, Ricardo. Original. Tudo original. Mano, que carro lindo. O VHS 835R no painelzinho. Não. Que é o Rádio da época. Isso aí, só isso aí já vale uma nota lá, ó. Pra galera ver bem lá, ó. Que da hora, cara. Parabéns. Que carro bonito. E olha, e eu achei uma coisa muito legal que vocês vieram com essas bandeirinhas do estado, Aqui é Rio de Janeiro, ó. Mil KM. Ah lá, ó. Mil KM, ó. Aí, ó. Rio de Janeiro. Rapaziada, vamos começar daí, ó. Bandeirinha, ó. Que da hora que fica. Vai nos eventos longe, bota uma bandeirinha dessas pra representar o estado. É, isso aí. Ó, agora vamos pra cá. Mais um Gol também. Quem que é o Gol? E aí, me conta do Golzão, cara. O que que ele tem de mudança? O que você fez nele? A mudança dele é mais estética. Aham. Ele é um mil original. Aham. Não mexi em nada. O pessoal até fica bolado porque... Por isso a passa mal. É, fica bolado e eu não sei que uma porta com o mil, mas o carro é bem espertinho, né? De baixa e tal. Aham. E mais um. Vim na estado de boa. De boa, acompanhando ali. Ah, tranquilo, ó, cara. O carro vai chegar igual a todos, né? A modificação mais é a suspensão à rosca. Aham. Na Macaulay e roda. Essa é uma TSW Trackstar. Top, cara. É bonito essa roda, né? Eu tenho um emblemozinho da BMW só pra dar uma diferenciada. Tá certo. É isso aí. E eu mandei ela pintar lá de branco. Um branco pérola do Corolla. Morra, bonito, cara. Que da hora. Esse branco pérola, ó. Você vai, ele tem um... É um brilho diferente, né? É bem top mesmo. Ó, o interior também tá bonitão, ó. Esse carro, ó. Na frente do aparato VLS. Aham. O limão. O traseiro do Santana VLS. Ah, aí sim. Confortável demais, cara, né? Que da hora. Entendeu? Era um folhinho do GTI. Aham. E o solzinho. Foi que é modificado. É, um mil bombado, né? Tá certo. Ó, ele também com bandeirinha. Alterei também o painel. Aham. O painel do GL. Eu tô vendo que ele é diferenciado ali. Troquei o CL pelo GL. Sim. Acho mais bonito, mais recortado. Tá certo, cara. O 4-4-4-4 é isso. E é isso aí, não. Tá funcionando. Que da hora, cara. Muito legal que vocês vieram do lado do Rio. Trouxeram os quadrados pra cá pra prestigiar o evento. E mostrar como vocês também fazem as modificações, né? Sim. Muito da hora. Bom, vou continuar andando aqui, cara. Obrigadão. Tamo junto. Depois eu vou trocar uma ideia aí. Valeu. Valeu. Olha, mais um Voyage GLS. Olha que top, cara. Nossa, um pointer vermelhinho também. Santanão GLS. Olha, esse é fino, hein? Isso é luxo. Ó. Acondicionado, vidro elétrico nas quatro portas. Que carro, hein? Esse Passatio tá top. Esse tá irado. Olha a grada. Olha a frente. Será que lançou a moda? Será que saiu do padrão? Olha o Ricardo lá. Você tá doido, cara? Vamos achar o dono aqui pra gente fazer um videozão pro canal. Ó, aqui. Luzerna, Santa Catarina. Caramba, que legal, hein? Parabéns pelo carro, hein? Tá bonito, hein? Porra. Que da hora. Não é sempre que a gente vê uma Quantum dessas, cara. Que a gente vê muita Paraty, mas Quantum é mais difícil. Olha. Que lindo. É, vou ver então aqui, ó. Porque tá bonito, hein? Nossa, galera. Olha isso aqui. Nossa. Ricardo Sport vermelho, combinando com a cor do carro. Completo, ar-condicionado, ó. Caramba, que top. Parabéns, hein? Carro lindo demais, cara. Olha que lindo esse Gol. Nossa, cara. Muito demais. Esse aqui eu fiquei impressionado, rapaziada. Duas turbinas. Vocês já viram duas turbinas assim? Dois turbão? Rapaz do céu. Parece que o Milikina usa um sistema assim também no carro de arrancada dele. E a galera tava me explicando que, tipo, de baixa, a curva do gráfico, tipo, geralmente o turbo é assim, né? O gráfico com o espaço-condido. E essa é assim e assim. Cara, é um negócio de louco. Não sei nem explicar porque eu não tô nem acostumado. Mas olha aí. É lá do pessoal do Toca Vida. Eles têm canal no YouTube também. Tem uma página no Instagram bem bacana. E trabalham também com tudo que precisar dessa parte aqui. Fala com eles. Aqui também é golzão. Só o banquinho dele. Será que tem uma maldadezinha aí? Algum furgão também do Cícero. Esse aqui, esse cara tem bom gosto, hein? Esse cara tem bom gosto, ó. Não, pode continuar vendo, hein, rapaziada? Mostrar aí pra galera que isso aqui tá coisa fina, né? Lógico. Aí, ó. Esse é a galera que conhece aqui dos eventos lá que eles fazem na praça. Olha que bonito aqui o voejão também, ó. Pneuzinho mais fino aqui atrás. E aqui um mais larguinho. Por que será, né? Por que será? E aqui tá a Catarina. A famosa saveira do meu amigo Tiagão. Ele vai deixar essa saveira, rapaziada. Coisa gringa. Tá importando umas peças. Aí eu não vou falar. Quando a gente for gravar esse carro, a gente vai contar os detalhes e tal. E é isso aí. E esse Passat de amarelo chamando a atenção. Imagina, ó. Só ele de amarelo aqui, ó. Só ele de amarelo. Como que não se destaca, né? Ó, que da hora. Olha que lindo esse voeário. Nossa. Bom, agora o narrador começou a cortar o meu vídeo lá, hein? O narrador começa a falar, me dá um troço aqui. Estraga tudo o meu vídeo. E aqui, cara. Aqui é diferente, hein? Também, ó. Azul clarinho, ó. Smurf. Ó, pode ver todas as cores. Aí você vê aqui, ó. Igual amarelo. Só tem ele. Aí que é da hora. Diferenciado, cara. Saiu do padrão, ó lá. Ó, aqui é a Paraty do Gé, ó. Desivando o canal A Vive. Olha o tamanho dessa turbina. E meio polida. Que da hora, meu. E aqui tá vendo, hein? Se eu tivesse 22 mil, eu já não teria mais 22 mil. Mais um gol à venda que eu não tinha visto, hein? Caramba. Olha que top esse aí. Ele colocou aqui os milhas, né? E aqui é o Tamanini. Lenda das fotos automotivas. Isso aí, rapaz. Adoro falar isso quando vejo você. Vendedor sincero, cara. Bom, senhor e seu. Gustavão, meu parceiro. Olá, Gustavo. Se vender, vendo por esse vídeo, tem comissão minha e do Lenda das fotos. Olha aí, galera. Pega aqui o porta-malazinho também, ó. Muito top, né? Esse banco azul é top demais. Olha ali. Cara, é lindo. Ft 450, Wideband. E turbão aqui. Chegaram mais alguns carros aqui, ó. Acabei de levantar o drone e fazer mais umas imagens aéreas. Porque olha como que tá o tempo. Logo vai chover. Mas, enfim, só detalhe. Vamos passar pelos carros que chegaram por aqui também. Muita coisa bacana. Então, tem alguns carros que vão ficar só hoje. Outros vão embora. Outros vão voltar outro dia. Vão voltar amanhã, no caso. Tem uns que só vão vir amanhã. Olha o Voyageão do Edgar. Esse é top, cara. Eu vou passar ali com mais detalhes, ó. O DTS ali. Voyageão brabo. Olha o Michael aqui, do arco. Que é só fazendo os videozinhos, olha. Ah, aí sim, hein. Tem mais uma Paraty chegando ali, ó. Olha que top. Essas welds ficam muito da hora, né? Você tá doido? Não, não. Vem comigo, filho. Olha o Bisetão só organizando as estacionadas da galera. Então, assim, tem gente que tá chegando agora, né? Como eu falei, tem gente que vai chegar só amanhã. Agora você joga derrendo lá, dá para o Paraty e mata lá, irmão. Olha que lindo. Nossa. E aí, Bisetão? Vamos aí. Aqui, ó. Galera, tirando as fotos. Olha que linda vocês só viram, rapaziada. Olha uma summerzinha aqui. Nossa, olha os detalhezinhos. Os adesivinhos, tipo, de fábrica ainda. Essa é uma pretinha também demais, hein? Você tá doido? Olha o nosso amigo Edgar, ó. Turbão. Santana tá lindo, cara. Olha o das Momo. Muito lindo. É isso aí, galera. É isso aí. Daqui a pouco vai chegar mais gente também e é isso. Começou uma chuvinha aqui, ó. Já passou, graças a Deus. Mas, assim, vamos ver um carro aqui que eu passei batido. Que eu não quero deixar de filmar. Ó, esse aqui não tava aqui quando eu cheguei, hein? Eu tinha esquecido desse detalhezinho aqui do Voyage Amarelo. Se liga na frente. Caramba, mano. Farol duplo, redondinho. E esse símbolo da Audi aqui, hein? Nossa, você é louco, rapaziada. Que da hora. Os caras se inspiraram lá na Europa pra fazer esse projetinho, hein? Vamos filmar agora aqui que passou a chuva. Quero mostrar pra vocês detalhes dessa Fake Fox e dessa Saveira. Projetinho diferenciado, ó. Olha que da hora essa roda. Nossa, ficou lindo demais esse summerzinho. E aqui, ó. Fake Fox GL. Olha que da hora, rapaziada. Ela abre essa parte aqui, ó. Como começou a chover e a hora que eu passei discutir a gente aqui, eu não consegui mostrar com mais detalhes, né? Mas se liga. Cara, que projeto da hora. Vamos ver se o dono aparece aqui pra gente fazer um videozão. Abrir aqui e mostrar os detalhezinhos. Porque é muito diferenciado. Ó, modflap. Ó, tá vendo aqui, ó? É uma Saveira, tá ligado? Ó lá, ó. Olha a farol. Muito louco, né? Olha que louco, os caras aqui da Dub. Colocaram o snow pra funcionar o vivaço. E espuma pra tudo que é lado. Pau, rapaziada. Olha aí. Pau, cara. Quem sabe faz ao vivo aí, ó. E aí, galera. Bom dia. Hoje já é domingo. Já é um outro dia. É o último dia do DNQ. E como vocês podem ver, não sei se vocês lembram de ontem. Tem alguns carros que já são diferentes, né? Disposições diferentes, já saíram do lugar, estão em outro. Então, tem bastante coisa nova aqui que eu quero mostrar pra vocês. E bastante carro que vai chegar hoje. Se liga na Summer. Meu Deus. E ó, a irmãzinha gêmea dela ali, ó. Caramba. Que top, né, rapaziada? Olha aí. Coiajão. Gol turbo ali atrás. Gol GT raríssimo, hein? Lá do meu amigo Oliveira. Vou mostrar a frente pra vocês, ó. Paraty também nas Romão. Se liga. Golzinho GT dele todo original. Pergunta se vende. Nunca, cara. Saveirinho. Gol. Cara, animal demais, hein? E ali na frente, tem uma saveira que tá coberta. A caçamba dela, cara. É, o hardline é incrível. Então, conforme a gente for... É... For chegando o carro diferente. E o evento vai abrir ainda de novo os portões. Daqui a pouquinho. E a gente mostra pra vocês. Galera, se liga aqui, ó. Que eu queria mostrar pra vocês esse saveiro. Olha esse hardline, cara. Olha esse caçamba. Cara, que negócio incrível que tá esse projeto. Na suspensão a ar, maravilhosamente, ó. Cê tá doido, ó, meu. Cê tá doido. Não tem como. Quer ver, ó. Nossa, se liga. Capozão. Essa aqui, ó. Inspiradinha com nós lá no motor. E aqui o golzinho do Diego. Esse carro é coisa de louco, cara. Impressionante. Quer ver? Deixa eu mostrar o porta-malas pra vocês. Aí, ó. Tá bom pra vocês? E quem mais? Tem vídeo completo no canal contando histórias, detalhezinhos. Então, clica lá. Eu vou falar mais pertinho. Mas se eu cortar minha voz é por causa da música do evento, tá? Mas se liga, ó. Vou ajando o Bruno que já tá no canal. Nossa, esse carro é muito gringo. Que carro, hein, rapaziada? Cê tá doido, ó, meu. Tem uns carros que não estavam aqui ontem, como eu já havia comentado, né? Ó. Esse golzinho. As Santanas aqui, ó. Ô, Santana, na realidade, do lado é um Voyage, ó. Se liga. GLS topzera das ganas. E o Voyage também aqui, ó. Tá à venda, hein? Nossa, que projeto, cara. Olha isso. Cê tá doido. E aquele GLS ali tá me chamando a atenção de um jeito, cara. Que é as rodas que acho que fica muito da hora no quadrado, sabe? Gigantona, assim. Pegada no clássicos, galera. Ó, os Snowzinho. Olha que lindo, galera. Nossa senhora. Pega essa visão aqui, ó. Vindo. Ó o kit. Cê tá doido, ó, baseada, ó. Já saiu a premissão dos destaques, que vai aparecer em greve. A galera tá tirando uma fotinha aí. Top demais, né? Ó lá. Chama. A galera do destaque aqui, ó, veio tirar foto. Aquela fake Fox já tirou aqui e já foi. Tô trampando aqui também, né? Já foi. Mas, cara, sensacional, cara. Olha isso. GLSzinho. Olha o troféuzão ali, ó. É merecido, hein? É isso que eu falo. Monta um projetinho bem feito que o troféuzinho vem, hein? Único Voyage Sport do Brasil com placa preta, hein? Cê tá doido, rapaziada? Olha a qualidade. Sabe? Ave. A gurizada toda indo embora. Já finalzinho de DNQ. Só as joias. A galera que tava lá atrás também, ó. Com espadadinho vieram prestigiar. Também tão aproveitando passar no portal. E agora que nem gostinho de fim do evento, né? É os guris. Não tem jeito. Galera, já se recolhendo e indo embora. Esse foi o DNQ 2023. Se você curtiu o vídeo, então já deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. E acompanha que eu vou estar nos melhores eventos, melhores rolês e filmando os melhores carros pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri